E aí, Camila? Voltou pra experimentar os novos sabores, né? Claro, eu só me dou por satisfeita depois de experimentar todas as novidades da vez. Ontem foi o chique de prestígio com moça e pedacinho de morango. Ai, delicioso. Então, hoje vai ser o top mix, não é? Esse mesmo. Sorvete geladinho com pedacinho de prestígio por cima e aquele exagero de moça, hein? Que isso. Tu é braba mesmo, hein? É, gata. O personal que lute. Novos shake mix e top mix de prestígio com leite moça. Feitos um para o outro.